Qual roda melhor o Roblox? Um iPad Mini 2 ou um tablet da Samsung? Esse é o nosso vídeo de hoje, nós vamos comparar qual o melhor desempenho aqui do jogo Roblox nesses iPads. Então já estou com o Roblox aqui aberto, nós vamos fazer o teste aqui no iPad Mini 2 no jogo mais pesado que é o Brockhaven. Ele deu certo no Brockhaven, os outros todos vão dar certo também, certo gente? Porque o Brockhaven é o jogo mais pesado aqui da plataforma do Roblox. Então vamos procurar aqui ele, vamos clicar aqui no Brockhaven, o Brockhaven atualizou, está em Halloween. Gente, esse é o iPad Mini 2, certo? Aqui eu estou fazendo esse teste e o comparativo com o tablet da Samsung. Eu vou deixar o nome aqui da referência do tablet e o link de compra na descrição do vídeo, tá? Então vamos esperar aqui ele abrir. Ele está iniciando. E ele fecha. Não joga o Brockhaven, não dá para jogar, mas já testei outros jogos aqui e funcionam. Mas o Brockhaven não. Agora vamos ver no iPad, no tablet da Samsung. Então esse é o Galaxy Tab A da Samsung. Então está aqui o Brockhaven. O mesmo lá que eu coloquei no iPad Mini 2. Vamos iniciar. Esse é o nosso comparativo, porque muitas pessoas falaram que valeria mais a pena pegar o iPad Mini 2, que é o Samsung. E esse nosso vídeo vamos ver se realmente para jogar Roblox. A gente já viu que o iPad Mini 2 para jogar o Brockhaven exatamente não é uma boa opção, né, gente? Mas ele roda outros jogos bem legais lá no Roblox também. Então vamos esperar aqui ele abrir. Ele está iniciando aqui. Esperar aqui aparecer para a gente clicar para começar a jogar. Jogar. Então ele já está aqui. Aqui está a minha bonequinha. Vou mostrar aqui para vocês. Então o jogo ele está atualizando aqui. Vamos colocar uma casa, fazer o teste aqui completo, para ver até onde ele vai, né? Eu já joguei várias partidas, gente, e ele não apresentou nenhum tipo de travamento. Ele é meio lento mesmo, assim. Mas joga tranquilo, tá? Então encontrei aqui uma casa. Vou clicar na casa. Escolhi uma casa. Enquanto a casa fica pronta, vamos colocar aqui um veículo, né? Um carro. Vamos ver se ele vai aparecer, porque ele está transparente aqui, né? Vou aumentar aqui. Para vocês verem melhor. Então está aqui a casa. Vamos travar o carro, né, gente? Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha na casa. Já foi assaltada, né, gente? Aqui no Brockhaven levaram o meu carro, né? Então vamos entrando. Dá para tocar a roupa também. A skin, né? Vamos ver se a gente recupera o carro. Ele ainda não apareceu, como vocês estão vendo, né? Vamos colocar outro. Vamos ver se ele aparece melhor. Olha, gente. O carro, ele não aparece direito, como vocês estão vendo. Mas aí dá para jogar, olha. Esse jogo aqui, ele é o mais pesado para dispositivos. Tem que ser um dispositivo bem potente para conseguir jogar aqui o Brockhaven. Mas os outros jogos, eles funcionam perfeitamente. Aqui já foi feito, eu já fiz vários testes, joguei bastante nele. Às vezes ele carrega, o carro aparece totalmente, mas às vezes fica assim. Então é isso, gente. Na minha opinião, para o jogo Roblox, o Galaxy Tab A da Samsung, para quem exatamente gosta desse jogo, Brockhaven e Roblox, está sendo melhor para jogar, né? Porque aqui no iPad Mini, ele nem entrou, né, gente? Ele não abre. Vamos testar aqui só para vocês verem. Novamente, para que não haja nenhuma dúvida, assim, sobre os testes. Vou deixar aqui, não vou pausar, para vocês verem aqui como é que vai funcionar, como é que vai abrir. Ou se vai fechar, né? Ó. Para o Brockhaven não vai. Vamos testar outro jogo aqui. Vamos testar esse aqui. Linha de detenção. Olha. Olha, como vocês estão vendo, outros jogos ele roda perfeitamente, né? Então é isso gente, esse é o nosso vídeo de hoje, testando aqui iPad versus Tablet da Samsung, comenta aí qual a dúvida de vocês e qual vídeo vocês gostariam, ou aplicativo que gostariam que eu testasse aqui no iPad ou no Tablet que eu trago aqui para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.